Faltam 8 segundos. Tivemos então esta noite também as curtas, na parte real, no cinema. Portanto, continua lá a girar até amanhã. Sempre rodopio. Aí está. Oi, oi, oi. Peraí, peraí, peraí. Opa, continuam. Vamos de baixo para cima, pessoal. Vamos de baixo para cima. Vamos ao Clube Fortnite. O Clube Fortnite. Estou ansioso de passar isto para cima. O Clube Fortnite é uma supervisão que tu ganhas então o passo de batalha. Também ganhas o passo de batalha e ganhas 950 VIP. Se já tiveres o passo de batalha, aderezes ao Clube Fortnite. Só uma vez durante a temporada, claro, não é? Depois ganhas também uma skin com set, picareta, mochila e possivelmente também emote. Possivelmente também wallpaper, que eles agora habituaram-se aos wallpapers. No primeiro set, no primeiro Clube Fortnite, tivemos uma skin do jogo, ou derivada do jogo. Depois tivemos uma parceria, o arqueiro. Depois tivemos a V, esta, não é? De Fevereiro. E em Março poderemos ter então mais uma parceria, ok? Possivelmente, se calhar, Mulher Maravita também está aí, acho que está codificada no jogo. Não sei quando é que é a Libertad. Vocês sabem que nós tivemos, ou temos, emotes e skins que levam praticamente o ano inteiro a sair. Lembram-se daquela skin do Cogumelo, do Mushroom. Assim, mais ou menos fluorescente. Aquilo ou vai ser um Starter Pack, ou vai ser a skin de algum torneio. E não sei porque é que eles a cancelaram. Mas pronto. Com o Fortnite, temos o Flash. É a última vez que o Flash vai aparecer na Item Shop. Acho eu. Pelo menos ontem é a informação que eu tenho. Portanto, não vou mostrar. Isto, basicamente, tem uma mochila, tem picareto, tem a skin do Flash, que é um herói da DC. Super rápido. Tem o Emote, que é muito fixe. Podemos comprar as coisas separadamente. E temos também ali o Wallpaper. Temos aqui a Taxista. Uau! A Taxista. Nice! Taxista. Ok. Estás de volta. Temporada 3, pessoal. Ui, a Taxista. E tem que haver a Taxista. E tem que haver a Taxista. Taxista. Estamos a ver aqui nos fecheiros. Há quanto tempo é que não aparece a Taxista? Eu não acho que seja há muito tempo. Ok. Wheel Splash. Foi aparecendo na loja dia 20 de Janeiro. Estava a pensar que estava mais. Temos então aqui a Taxista. Temos aqui o nosso Castor. Não é? Com esta mochilinha ali com a vareta. Pá, este Castor, esta skin, é uma das skins que vocês podem gastar melhor nos vossos 1500 V-Bucks. Porquê? Temos a skin da original. Já, por isso é fixe. Têm a skin da versão do Fogo. Que podia sair em bundle, mas não. Corta-lhe das mãos em chamas. Temos a skin do Gelo. Não é? E a skin corrompida. Ou seja, derivada do Cubo Kevin. Portanto, está buera nice. E a mochila? Exatamente com os mesmos estilos. Fogo, gelo e corrompida. Muito fixe. É uma skin que vale a pena ter, então, gastar os 1500 V-Bucks, porque são 4 variantes na mochila e também na skin. Temos aqui o Lança Feitiço. Antiga e retorcida. Parte do conjunto de artes arcanas. Pá, também é uma picarita muito nice. Tem dois estilos. Podia ter mais. Podia ter também a corrompida. Mas não. Mas pronto. Mesmo assim, é uma picarita bastante porreirinha. Temos aqui o Gingad Electrizante. 500 V-Bucks. Pessoal, vamos lá. 10 gostos. Temos aqui o desafio da tampinha. Oi, caiu. Ai, nem um cara no chão. Vamos tentar fazer. Não. Não. Agora vai conseguir. A animação é diferente. Isto também foi um dos grandes trends do YouTube em 2017. Espera aí. 200 V-Bucks. Temos a Pipoca Gigante. Aviso novamente que está a decorrer, então, um show de curtas no espaço do cinema do Party Royal. Não é? Da Festa Royal. Vai durar. Aquilo está sempre em loop. Vai demorar. Vai decorrer até amanhã. Pelas 7 horas, basicamente. E temos a taxista. Vamos para cima. Uuuuh. Fogo frio. Este é também um pouquinho muito fixe. Esteve ficado no Halloween. E agora voltou. Branca. Eu não sei se ele tinha o estilo branco. Já, tinha o estilo branco. Este é o seguinte. Tinha o estilo branco. Não me lembro. Isto é. E depois também tem aqui o cubo Kevin preso. Desta vez sem olhos. E tem o cubo Kevin sem as correntes, mas com olhos. E agora temos aqui o cubo Kevin com as olhos. Claro que este aqui fica muito fixe. Pá. Vamos libertar ali uma série. Portanto, isto, esta cidade não é grande o bastante. Reactive transforma-se ao causar dano ou ao viver mais do que outros jogadores. Parte do conjunto. Bang, bang. Nos jogadores da temporada 6. Reactive e com estilos selecionáveis. Também uma skin bastante correira. 2.000 VBugs. Nice. Temos também a estilha sombrinha. Pá. É picadinho desde 7. Também tem as suas duas versões. Tens de som assim meio agudo. 1.200 VBugs. Portanto, é isso. Essa é a nossa glupatina. Vamos seguir mais ou menos. Não lhe acho assim grande, grande piada. Mas a versão feminina é muito melhor que a versão masculina. Põe? Já. Estes só aqueles olhos. Pá. Já não vão deixar dormir sossegadamente. Pá. Temos aqui o professor glupáceo com esta mochila também. Pá. A mochila tem ali aquela espécie de reator ou assim. Tem aquela crista. Mas a seguir em cima não é assim grande com isso. Temos aqui o manchado gotejante. Pertence a tal membro CEP. Equipa azul. E vamos então ao Street Fighter. Pessoal, Street Fighter. Quer dizer, 10 gostos. 10. Estamos nos 9. Vai lá. Mente um gosto. Street Fighter. Aí está. Não saiu a Lihama. Ok. Eu pensei que ia saiu a Lihama. E ele se calhar... Se calhar ficou para o outro dia. Ui. Tem um rio de barba. Oh my God. Tem um wallpaper. Eu já sabia. Eles agora habituaram-se a usar um paper de mil. E pá. Vamos lá então ver o set do Street Fighter. Pá. Tenta de cena, meu. 2.200 V-Bucks. Uau. Está muito fixe. Está muito fixe, pessoal. O que é que faça? Façam a avaliação desta skin. Eu sei que o rio não tem nada a ver com armas, não é? Mas posso lá a avaliação desta skin. A chinele boa. Ai, meu Deus. Então, temos aqui. Determinado a viajar pelo mundo e testar suas habilidades até se tornar o melhor. Parte do conjunto. Street Fighter. No jogo de Deus do Capitão 2. Departados em crescimentos, selecionáveis e embutido. Ok. Terá-se incluindo gestos embutidos. Ok. Temos aqui a skin do rio, não é? Portanto, esta é a skin original. Pá. Está uma skin... Mais ou menos. Pá. Acho que sim. Acho que sim, pessoal. O que é que vocês dizem? 8.10. Só. Digam-me mais, pessoal. Too much for new gongas. Deve ter voado. O que é que vocês acham? Eu acho que está muito fixe. Está muito fixe mesmo. Já viste, eu tenho as unhas dos pés cortadas. Não dá para ver. Aí depois temos aqui esta versão. Pá. Dois selos. É, muito fixe. Barbinho e tal. Está muito fixe. Com barba 10.10. Ai, tu gostas de abrir barbúdos? O que é que vocês acham? Está muito fixe. Esta versão está muito fixe. Eu não estava na Arasberg. Que ela tivesse um estilo alternativo. Está na Aras. Está na Aras. Isto é um saco de treino. Ok. Eu no filme Street Fighter 2 costumo usar o saco. Tinha o saco, não é? Eu depois até acho que perde o saco. Atenção que ele também começa alguns jogos com o saco e pousa o saco ao lado e mete-se na sua posição de combate. Para um saco. Isto não é um saco. Isto não tem nada assim para saber. É um saco. A gente da Interpol com um forte senso de justiça e um chute giratório. Mais forte ainda. Pá, estilo espetacular. O estilo antigo e o estilo agora novo. Meu Deus. Isto está muito bom. Está muito bom. Está muito bom isto. Está muito bom. Está muito bom. Se bem que tem ali uma perna muito forte. A perna é mais gorda que a minha, cara. Nossa. Ah, muito fixe. É pá, gosto muito. Gosto muito. É pá, se bem que não tem maminhas, não é? Pá, deixa-me ali. Não tem maminhas. Tens mais pernas que mamas, não é? Pá, é. Depois tem aqueles pulsos ali. Pá, esses pulsos aqui já são mais pequenos. Para se recolher os espigões. Tem-lhe uns ténis. Já. Uns ténis. É pá, mas a cara dela está bem cute, pá. Está muito fixe. Está muito fixe. Pá, curte e bué. Está muito fixe. Isto é o quê? É mochila? Uma cena de arcadas? Aí diz ali. Aí o que é que é? Hã? Free play. Ok. Não aparece nada. Só aparece ali o... Estava a pensar que ia por ser algum combate, alguma coisa. H610. Está muito fixe esse chamblin. Tens aqui a vitória assim isto, não é? Já vi tela cheia. Uau. Dumburger. Cutie leader. O banana. E tens aqui... É pá, aquela pose do rio, meu Deus. A Shandia é muito cute. É. Muito fixe. Pá, curti. Também o wallpaper. Agora tens aqui os emotes. Ah, calma aí. Ah, isto é a parte. Sacanas. Tens aqui então os emotes. Adoken. Show you can. O Adoken acho que é do Ken. Show you can. Muito fixe. Isto tens de mandar a seguir aos ganhadores. Aos vencedores. Ré, porque... Estás-te mesmo a faltar nas aulas portugueses, meu. Tens de ver o RTP Memória. Vamos ver aqui a Shandlin. Uau. Ai, o final. Como no jogo. Muito fixe. Ah, tá. Ah, tá. Já tá. Ah, já tá, já. Bem, pá, pessoal. Temos de comprar, não é? Temos de comprar isto. Temos de comprar. Ou não compro. Se calhar não compro. Depois temos aqui o quê? Temos aqui o Manual Brilhante das 7 Estrelas. Ok. Isto aqui até podia ser tipo Dragon Ball. E esta pequena banda pequenina. Bem, depois temos aqui esta. Uma tabuleta. Pá, isto são partes do cenário. Vocês sabem, não é? Portanto, está muito fixe. Arrancada do campo de batalha para a ação. Isto é para levar umas palmaras no rabo. E temos aqui o Super Combo. É. E temos aqui o Torpedo Semó. Oh my God. Este Glider. É um que fazer outra vez. Aí, ouviram o som? Muito fixe. Muito fixe. Muito fixe. Pá, curto também. Pá, só curto aqui desta pequenita. Isto não tanto. Nem isto. Eu também não sou muito de comprar Gliders e pequenitas. Curto Pães e Skins. Mas bom. Temos aqui, então, 1.600. Eu vou gastar aqui 3.200 nos vencedores. Eu nunca mais faço que eu vou ver isto. Eu quero chegar aos 4K. Pessoal, por favor, partilhem isto, meu. Determinando-me já pelo mundo. Estar as suas debilidades. Estou na a melhor parte de conjunto. Street Fighter. 1.600. Uau. Muito. Sure you can. Está muito fixe. Pá. 1.600 porque tem o emote. Não é? Muito fixe. E aqui também. 1.600 porque tem também o emote. Depois temos a... Ah, a parte. Mas a parte é muito cara. Vamos vermos. Está fixe, Paulo. Está fixe. Está fixe. Está fixe. Vamos então aos vencedores. Portanto, eu não sei se está aí o... O Max. Max, estás aí? E o Black Tiger. Digam aí qual é a skin que vocês querem. Atenção que eu não sei se consigo mandar já ao Max. Porque ele só me adicionou ontem. Eu quero o Rio. Queres a sério? Queres o Rio? A sério, Black? A falar a sério. Eu quero o Rio. Ok. Então vamos lá aqui ao Rio. E vamos então aqui comprar como presente. E agora qual é o nick? Qual é o nick? É que vocês mudam de Alcoinhas e nunca sei qual é que vocês são. Zen King. Ai meu Deus. É que vocês mudam sempre os nomes. Aqui. Vamos dar isto. Se gosta muito de estar no Zen, não é? Meu Deus, tanta gente. E tenho que fazer aqui uma limpeza. Está aqui. Este que és a sério? Este que és a sério? Black. Sim, este. Ok. Vamos assim o vermelhinho. Está feito. Rio. Muito bem. Já está. Já chegou. E agora? A Shanley para o Max. O Max quer a Shanley, certo? Mas acho que não consigo enviar a Shanley já. Acho que ainda não consigo enviar a Shanley. Qual é o teu nome aqui? Acho que ainda não consigo mandar ainda. Ainda não consigo mandar, mas pronto. E depois mando-me, isto vai ficar aqui o fim de semana, pelo menos até a terça-feira estão cá. Olha, ainda não consigo mandar, só daqui a dois dias. Mas pronto, está garantida. Eu vou-te dar então a seguinte. Só espero que ela não saia dentro de dois dias. Acho que não. Acho que vai demorar pelo menos aí. Isto ainda vai perder bastante. Isto é como é do portal e assim. Mas pronto, está aí. Já entreguei um. Agora falta entregar então a Shanley. E vocês ficam muito a fixe aqui com o curso. Agora, para mim, não é? Para mim. E tenho que fazer isto, não é? Pá. Tem que ser, não é? Tem que ser. Tem que ser, não é? Tem que ser. Agora, não sei se compro alguma coisa disto. Pá, eu não gosto muito do Glider. Não gosto muito do Glider. Gosto desta picadita. Aliás, vou comprar esta picadita. Nem sei se compro. Isto virá outra vez. Mas não sei se compro. Depois ainda penso se vou comprar ou não. Mas pronto. Tens então aqui a loja. Temos então aqui o destaque do Street Fighter. Há uma skin codificada com o nome de Lhama. Com uma picadita com uma mochila. Um set. Que não me veio. Era para vir. Mas não me veio. Supostamente era um destaque. Eu acho que a skin do Flash ainda está para durar. Porque deve estar a vender. Acontece. É a mesma coisa com a skin do Graf. Ficou cá quase uma semana e tal. Porque estava a vender bem. Muita gente estava a jogar. E ganhava em bugs para tal. Para comprarem e adquirem a skin. A mesma coisa vai acontecer com as skins do Street Fighter. Vai ficar cá. Pelo menos durante. Mais 3, 4 dias. Isto agora vai passando para baixo. Portanto isto agora é o destaque. Com espaço aqui para as ofertas especiais. Enquanto vão aparecendo novas coisas aqui. Portanto. Pessoal. Lendas de jogos. Lendas de jogos. Eu vou só despedir. Para terminar então o vídeo da loja. Portanto muito obrigado por terem assistido. Já sabem. Subscrevam as minhas redes sociais. E este canal do Youtube. E se é o Neto Erro. Fiquem bem. E por ter junto a vocês e aos vossos. Mais uma vez. Muito obrigado. Arrasem. Uh.